Música Equipamentos de segurança e ferramentas especiais de medição, o trabalho segue floresta dentro. Os técnicos e engenheiros agrônomos analisam cada detalhe das árvores e demais plantas da nossa flora. O diâmetro, a quantidade de espécies rasteiras na área, a condição do solo, tudo é catalogado e vai compor o inventário florestal do Paraná e do Brasil. Exige uma logística muito grande, em todo o país será aproximadamente 15 mil pontos a serem visitados e realmente o levantamento é bastante completo. A análise está sendo feita em 550 pontos do estado, em uma área total de mais de 4 milhões de metros quadrados de florestas. Um terço do trabalho já foi concluído. A expectativa é terminar o inventário até o fim de 2015. Os dados vão ajudar a esclarecer a situação real dos biomas paranaenses, como por exemplo, o número de araucárias que ainda restam. A árvore símbolo do Paraná está ameaçada de extinção, mas ainda existem dúvidas sobre a condição da espécie. Nós vamos saber o que nós temos, quanto nós temos, nós vamos saber os tipos, as espécies existentes, nós vamos saber, por exemplo, a questão das espécies endêmicas, as espécies ameaçadas de extinção. Nós vamos poder caracterizar a nossa floresta com maior precisão. O foco do inventário é a flora, mas a fauna paranaense também é bem rica. Por isso, os técnicos vão catalogar possíveis pegadas de animais. Além disso, a população vai contribuir com o estudo. Pessoas que moram nessas áreas de mata vão ser entrevistadas. O objetivo é fazer um levantamento para descobrir como elas percebem e utilizam os recursos florestais. A divulgação da pesquisa foi feita durante uma oficina, com a presença de representantes de várias instituições ligadas às questões ambientais. O Paraná é o segundo estado do país a desenvolver um inventário florestal. Ele garante para o estado do Paraná um conjunto de informações absolutamente ímpares. Não só de qualidade, como de quantidade, como a população enxerga as suas florestas, aonde elas estão e quais são as fragilidades delas. Portanto, que ação que o estado precisa fazer para permanecer a qualidade da biodiversidade no Paraná. O Paraná é o segundo estado do Paraná.